Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, estou viajando, quem me acompanha lá no Instagram, tô vendo toda a viagem. Vou gravar vlog, mas vou soltar mais depois, então me sigam lá no Instagram pra acompanhar tudo. Onde será que eu estou? Corre lá pra ver. E hoje eu vim testar maquiagens pra vocês, então tô deixando todos os vídeos prontos. E são lançamentos que vocês me pediram muito pra testar, que é os lançamentos da Ruby Rose, a linha Fills Mood. Então temos base que eu ainda não testei, que é a base em sério. Vários outros produtos, como paletas novas faciais, de iluminador, de contorno. E tá bem alta paleta de contorno, de iluminador, então vou falar pra vocês o que eu achei desses produtinhos. Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, não se esqueça de deixar muito, muito, muito like, que ajuda muito o canal, e eu vejo que vocês estão gostando. Também pra apoiar, pra pagar os boletos das maquiagens, gente. Então deixa muito like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrita. Seu botãozinho tá vermelho é porque você não é inscrita, então clica ali em inscrever-se. Se inscreve pra gente chegar em 600k. Manda pra uma amiga também que gosta de maquiagem, que possa gostar do canal. Compartilha aí pra ajudar a gente a bater 600k esse ano, beleza? Belezinha. Então chega de papo e vamos lá se maquiar. Primeiro produtinho de Fills Mood é o primer. Esse aqui eu ainda não testei com vocês, ó. Que é um novo primer da Ruby Rose. Um primer que tem uma textura um pouco mais siliconadinha. Por quê? Eu conferi os lançamentos lá na Beauty Fera ano passado. Vou deixar o vídeo do vlog aqui. Ficou convidada pela Ruby Rose, muito chique. E eu tinha visto ele lá, tá, ó. Então vou aplicar mais nessa parte central. Ele ajuda a reduzir a aparência dos poros, as linhas finas. Tem vitamina E, ácido hialurônico e proteína de arroz. Ele é mais siliconadinho assim, só que ao mesmo tempo ele é fluido. Ele é diferente dos outros primers que eu já testei da Ruby Rose. Realmente ele tem um sensorial bem legal, bem interessante. Essa nova linha, né, ela foi toda... Feito umas fórmulas todas diferentes nessa pegada de hidratação, cobertura leve, acabamento glow, que eu gosto bastante. Então, ó, esse primer sensorial dele é muito bom. Ele deixa a pele bem levinha e ele é bem fininho. Ele não tampou, assim, horrores os poros. Como dizem, minimiza os poros, reduz a aparência dos poros. Não, ele deixa a pele, assim, lisinha, mas não tampou horrores, não, por ter essa textura siliconadinha, mas bem fininha. Meio que lembrando um creminho, tá, gente? Então, dando esse feedback, não é um primer de fechar muitos poros. De deixar a pele mais lisinha. Agora a gente vai pra base. Essa base Serum com FPS 20. Ela vem em 25ml, tá? É de esneguinho, que eu gosto. E a cobertura dela é leve. Vamos ver. Uma proposta de base leve da Ruby Rose. Extrato de orquídea e vitamina E. Vitamina E é ótimo pra hidratar, né, o rosto. A cor que eu comprei foi a C02. Porque eu fiquei com medo da C01 ficar muito clara. E eu acho que essa aqui vai ficar muito amarela. É oficial. Gente, eu não tô conseguindo tirar esse adesivo aqui. Eu tô uma meia hora aqui. Vou deixar o perigo colocando ali, acelerado. Tô tentando abrir com a boca. Não tô conseguindo ficar esse negócio prateado aqui. Pronto, ó. Vou colocar aqui no meu rosto. É uma base grossa. Pra ser uma base leve. Olha a textura dela, gente. Bem grossa. E essa cor com certeza vai ficar escura para mim. Com toda certeza do mundo. Eu vim dando batidinhas com a esponjinha. Vou pegar só essa quantidade aqui, ó. Pra espalhar em todo o meu rosto, tá? Então eu vou dar batidinhas aqui com a esponjinha da Marissa Ad. E aí depois de espalhar eu venho mostrar mais ou menos como ficou a cobertura e a aplicação. Mas, ó. É fácil de espalhar, tá? Não tô sentindo dificuldade. Ela tem um cheirinho bem bom. E dá pra ver que ela tem um glow. Porque eu não passei um hidratante muito pesado, não. E eu consigo ver a minha pele também. Já dando alguns feedbacks. Bom, adiantei quase todos os feedbacks agora. E vou gravar também com a câmera do celular que eu sei que vocês gostam. Então, ó. Como ficou a pele com a base. Eu achei a base realmente muito bonita. O que vocês acharam? Eu achei ela confortável. É uma base bem diferente da Ruby Rose. Eu nunca tinha visto uma base assim. O corretivo misturado com a base ficou assim. Acumulou um pouco, mas não acumula muito. Não fica muito mate, ó. E a cor aqui dá pra ver um pouco melhor, ó. Enfim. Isso aí. Agora a gente vai para os próximos produtos. Que é essa paleta, gente. Olha só que maravilhosa. Até me lembrou da Mari Saad, né? Só que são seis tons. Tem dois iluminador, dois blush e dois contornos. Confesso que os contornos eu achei claros, tá? Por mais que tem esse tom claro e esse tom médio. Ainda falta um mais escuro pra pele negra. Blush, mesma coisa. Pigmento em peles médias, médias escuras. Mas ainda falta, sim, um tom mais escuro. Iluminador é a mesma coisa. Então atende peles claras, médias e médias escuras. As minhas peles escuras, eu acho que isso aqui é muito claro. Minha opinião, tá? Enfim. Podia ser mais cores pra poder atender mais. Ou ser só de iluminador e ter vários. Ou ser iluminador e blush. Ter três blushes e três iluminadoras. Pra três tons de pele ali, né? Vamos lá. Eu vou vir com esse tom aqui, que é de contorno. Pra ver como vai ficá-lo me contornar. Armin não esfarela muito, ele não solta muito ali. Ele é bem quente, ó. Sabe esse tom mais quente? Vou vir, vou pegando e vou pigmentando. Ele é fácil de sumar, ele tem um toque bem sequinho, mas eu achei um pouco laranja demais. Vou vir nas tempras, um pouquinho na testa e também no queixinho, ó. Pronto, ó. Contornado. Agora a gente vai pro blush. Até tá voltando aqui um pouquinho com a esponjinha suja, só pra dar uma esfumada melhor. O blush que eu vou usar vai ser o Harm, que ele é um pouquinho mais rosado. Ele esfarelou um pouquinho mais, tá? Vou vir aqui na baciazinha, ó. Ele é opaco. É bem pigmentado, tá, gente? Quando toca na pele, eu não acho que ele fica tão rosado, ó. Ele escurece um pouco, então ele é mais escuro na pele. O que é legal também pro ponto pra poder pigmentar e mais tom de pele. Então ele não é um rosê bem clarinho, sabe? Quando toca, o pó escurece um pouco, ó. Mas ele é esses blushes opacos, que são muito bons também pra pele oleosa. Porque quando é muito cintilante, marca muito os poros, né? Aí de iluminador, o único que dá pra mim é esse aqui, que o outro é muito escuro, ó. Que é o Genuine. Vou pegar ele aqui no pincelzinho. E aí, bovinha. Ele tem o fundo mais dourado, não é aquele champanhe nem aquele rosê claro, ó. Muito bonito, a textura é bem fininha. Bem glowsão, assim, sabe, ó. Bem lindo. Gostei do iluminador. Vou vir aqui no nariz, na boquinha e no queixinho. Ai. Vou fazer, vou dar um zoomzinho. Baixar a luz de costume. E vou fazer um swatch pra vocês, tá? Do blush. Ó, são blushes bem opacos. Tá vendo que ele é mais claro aqui do que na pele? Eu pelo menos achei, ó. A gente tem um bem coral e um bem clarinho, então ela tem de pele clara e média. Aí vamos pro contorno. Ó, não parece ser um contorno tão quente, mas ele não é um contorno frio. Tá longe de ter o fundo de contorno frio, tá? E esse aqui é bem camursa, ó. Prefiro um pouco mais fechado. Então, assim, acho que na pele fica muito laranja. E aí agora a gente vai pros dois iluminadores. Ah, bem lindos e bem diferentes entre os dois. Porque você pode misturar e usar uma pele média. Esse aqui dá pra pele escura, tá? E esse aqui pele bem clara. Ele tem um brilho bem bonito, ó. Eu pelo menos achei. O iluminador foi o que mais me chamou a atenção nessa paleta. São bem bonitos mesmo. Parece iluminador assim, ó. Claro. E a mão de blogueira sempre riscada. E ó, como ficou o iluminador, o blush e o contorno. Agora vamos para o pó. Comprei o pó na cor C10, que é o pó compacto, fios multi. Eu já testei esse pó e eu gostei bastante. Então agora eu comprei bem na minha cor. Ó, é bem clarinho e ele tem bastante cobertura. Às vezes é só usar o pó assim no dia a dia, sabe? Vou pegar com uma espondinha e vou vincelando, dando batidinhas aqui. Eu vou acabar adicionando um pouco mais de cobertura. Dá até pra ver como ele vai se comportar dessa forma. Eu sei que a gente não usa o pó compacto assim, mas às vezes eu gosto. Olha a diferença. Eu vou me sentir. Ele é um pó que não pesa muito, por mais ser compacto. Porque tem alguns que pesam mais, tá? Vou pegar aqui e vou dar um recortezinho. Depois eu venho esfumando com um pincelzão. Essa cor deu bem certinho a C10. Ele é clarinho, mas não é aquela coisa branca. Tem um fundinho amarelinho, mas não oxidou não, ó. Vou passar um pouquinho assim na testa, queixinho e isso aí. O pincelzinho eu venho tirando o excesso e esfumando toda a pele também, ó. Já trago assim o pó pro restante. Vou pegando um pouquinho dele no pincel. Vai ficar um pouco mais pesado, mas eu consigo mostrar bem como fica pra vocês esse pó compacto assim, ó. Vou mostrar com o celular como que tá o pó aqui pra vocês. Ó, o pó compacto ficou assim. Selou, tá? É linha, gente. A linha não vai ficar lisa. Não olha a maquiagem, não vai tirar ela. E ficou um pouco mais pesado, sim. Mas no restante do rosto, ó, ficou muito bom. É que aqui eu tenho a pele bem mole. Então sempre quando eu selo o pé, eu tenho o pó fino. E o pó pesado acaba ficando um pouco mais, sim, um pouco compacto no caso, né. Aí, agora, gente, eu vou testar essa paletinha, que é a Light Insight. Tá aqui a paletinha nova, tem vários tons. Tem pra pele média, pele escura. Tem vários tons dela. Eu escolhi a paleta número 1. E aí, olha só o que eu achei legal na número 1. A gente tem um tom rosado, um tom mais escuro e dois tons claros. Vou baixar um pouquinho a luz pra vocês conseguirem ver. Vou fazer o swatch. Bem macia, mas não é um toque muito amanteigado. É um toque mais sequinho, mas bem macia. Olha as cores. São cores claras, porque o tom 1 eu achei muito bonito. Vamos ver como vai ficar na pele. Esse aqui é o mais escuro. Boa que a Ruby Rose faz paletas baratinhas, de iluminadores bem bonitos, né. Por isso que eu queria testar essas paletas aqui pra vocês. Vou misturar um pouco desses dois. E vou aplicar por cima desse, porque a pele já tá bem opaca do pó. Vamos ver como vai ficar. Ó, é um pó mais fino do que esse aqui. Eu, pelo menos, achei. Parece que ele adere mais à pele, ó. Marca um pouco menos também. Não é aquela coisa tão estourada. É estourado. Mas não sei se vocês conseguiram ver aí da câmera o que eu tô querendo dizer. Comenta-se assim, por favor. Ó, ele senta na pele e parece que o globo vem de dentro pra fora. Meu, muito bonito. Gostei mais do que da outra paleta. Não sei se é a mesma fórmula. Mas ó, ó, ó. Passado. Amei esses iluminadores. Ficou tudo. Dessa linha ainda, eu comprei a máscara Serum de Sobrancelhas. Que deixa a sobrancelha no lugar e também trata. Porque ela tem, na composição, biotina e óleo de rícino. Que é bom pros pelos. Então não é só um gelzinho ali em color. É pra ajudar também os pelinhos da sobrancelha. Então vou aplicar e dizer se os pelinhos ficam num lugar que vocês estavam perguntando bastante. Se ela fixa bem. Então bora lá, ó. Já preenchi aqui a sobrancelha. E vou aplicar o gelzinho. Ele é bem molhadinho. Ó, ele deixa pelo bem no lugar. Tá vendo a diferença do um e do outro? Porque ele é bem molhado mesmo. Só agora eu vou esperar secar pra ver se ele fica bem durinho. Eu tenho esse aqui que eu amo da Benefit. Até vou passar desse pro outro lado pra gente dar uma comparadinha. Acho que esse da Benefit é ainda mais potente. Vou abanar aqui, ó. E esperar secar. Então vamos lá. O pelo aqui já tá seco. E assim, essa aqui fica um pouco mais duro do que esse. Mas esse ele fica durinho também. Fica tipo no lugar. Não é aquele gel que não fica duro. Mas não fica tão. Tá? Eu achei o gel bom. Ele é bem molhadinho. Mas esse aqui é um pouco mais fixador. Mas é bom pelo preço, né, gente? E ainda trata do nosso pininho da nossa sobrancelha. Eu gostei. Curti. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar uns cílios. E aí, vou vir fazer o teste da água pra ver como que a pele vai resistir, né? Aqui a base e todos os produtos. E é isso. Porque eu não tenho nada de olho pra testar aqui, não. Voltei. Vamos pegar a água. Essa é a hora da verdade. Vamos ver como essa pele vai se comportar. Lógico que eu tô com pó compacto aqui, mas enfim. Vou dar um zoom. Baixei a luz e bora lá. Não derreteu e nem abriu. Deixa eu passar a mão aqui. Ó. Tá branco o meu dedo. Mesmo esfregando. Não prometia nada a ser resistente à água, tá? Ó. Deixa eu dar umas batidinhas. Lógico que a água não é choro. Mas eu achei que se comportou muito bem. Olha isso. Até por tá com pó compacto, gente. Resistiu super bem. Eu achei. Não saiu quase nada no papel, ó. Depois da pele finalizar. Então eu não sei. Eu também sinto que é uma pele que vai durar bem. Porque eu não tô abrindo aqueles buraquinhos. Tá com bastante cobertura. Mas é isso aí. Passada. Então quem tava estourando meu feedback sobre os produtos da Ruby Rose, da linha Peels Mood, as paletinhas eu já testei. As últimas que lançaram aqui no canal de sombra, de óleos. Vou deixar aqui no cardzinho. Eu gostei bastante dos produtos. Eu gostei bastante da base. Eu achei a base bem interessante. O primer também. Eu acho que sim. Eu não compraria essa paleta aqui. Não me chamou tanta atenção em vocês. Mas eu compraria de iluminador. Eu gostei bastante. E é isso que vocês viram no vídeo dando os feedbacks. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você comprou essa base. Também me conta como ficou na sua pele. Deixa feedbacks aqui. Eu amo ler os comentários. E vocês também vão ler os comentários pra ver feedbacks de outras pessoas, né? Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos produtos. E foi isso. Amei essa nova pegada da Ruby Rose. E adorei trazer esse vídeo aqui pra vocês no canal. Um mega beijo, gente. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!